Música Às vezes você encontra espinhos, lama, pedra, mas tem de prosseguir, ir avante. É a própria vida que manda seguir, plantar, colher, ajudar, suportar e olhar para a frente, para o bem-estar, para a grande paz. Põe aos pés com confiança nos caminhos da vida. Quando você anda com determinação e alegria, os seus sentimentos se realizam com mais facilidade. Siga no rumo certo. Se vacilar, peça coragem a Deus. E se cair, levante-se. Cada vez que você dá um passo firme, mais fácil fica chegar ao destino. Música 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 Música